Música Fala galera, eu sou o Diogo, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, a gente vai estar fazendo uma corrida feita pelo Zara Sem camadas de balões, que é aquele dirigível boladão lá, beleza? Tô com o Augusto aí, só bora Fala Augusto Bora Diogo Beleza Galera, lembrando que ele falou, ele deixou ali na descrição da corrida, não sei se deu tempo de vocês verem Ele falou que no final tem um skillzinho, hard Ele falou que era hiper hard, beleza Então bora Caraca, você vai dar uma thumbnail louca, hein, mano Vai, mano Ih, eu não peguei o boost Caraca, me sentaram a porrada aqui, mano Caraca, você foi de bom do lado ali Ih, rapaz Ah não, tem que ficar indo pro lado, pô Aham Eu achei que já tinha que ir direto pro balão Ai, caceta Cara, o cara me arregaçando aqui, mano Ih, cara, o bote ficou batendo Tu viu? Porco Ih, rapaz, deu ruim Caraca, viado Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Deu ruim Salve aí pro Piranetos O que é isso? Ih, calma Uh, pulou Safe Aqui no canto Bora Tá no balão Não pode ir muito rápido, não Quase cair Tem que ir safe, mano Não pode ir rápido, não É Ih, rapaz Isso vai demorar, hein Olha Tá no terceiro Aham É porque Se tu for muito rápido Ele te lança pro lado E se tu for no meio Tu bate nessas As paradinhas que tem no meio aqui Primeira vez O que? Salve, primeira vez O Júlio tá falando Primeira vez jogando com a gente Tamo junto, mano Um abraço Deixa o like, velho É a galera do comando Ai O que o Augusto chamou a galera Do meu comando E do comando dele Beleza Só bora Aí, ó Nossa, não caí, velho Quase caí Cê é louco Não pode ir Não pode ir a milhão, mano Tem que ir safe, velho Caraca, é difícil, mano Ainda falou que no final Tem uns kill hard ainda Olha aí, mano Ah, caiu, Augusto Salve aí pro Icon E não vi o nome do outro carinha Ah, volta tudo Que merda Salve aí pro Yuri Aí também, velho Foda, velho Imagina fazer tudo Eu podia ter botado um check-pont no meio, hein, mano Vai dar ruim isso aí, hein Ó, o outro Fazendo merda Os abelhinhos, velho Abelhinhos, vai acabar se fudendo aí Fazendo isso aí Faz isso não, gordo Bora Cara, vou devagarzinho Tô nem aí, velho Vai ficar terminando aí Não adianta Tô devagar, velho Bagulho maior Te trola, mano Puta, merda Ai, ai Eu bati Tô vendo já Pô, é difícil É difícil, mano É difícil, velho É fácil, é que é muito, tá ligado É, é por causa disso, tá ligado É muito Se ele tivesse criado uns Colocado um check-point, tá ligado Aí tudo bem Mas porra, né Sim Outra hora eu fui devagarzinho Bati nesse negoção no meio E me ferrei todinho Ó, ó De novo fazendo merda Aí Fui devagar, tá vendo Tipo Não, 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 não Eu caio Duas horas depois Eu tava fazendo De um jeito pra pular Já não tá funcionando mais O que eu tava fazendo Ali atrás Aqui parece que cada balão Tem um jeito de passar ele Você vê Isso aqui é mais pra fora Sim, parece que é mais alto Aham Aí a moto tem que tá Mais embrasadinha Pra pular Caraca, a nuvem Tá com a mão Aqui de minha língua Ó, aqui não Aqui tá tudo espalhado Eu acho que tá quase no pico É Acho que esse rosa é o Não, Augusto Não Nossa, vocês viram, galera Pensa ter que voltar Fazer tudo isso aqui, velho Que foda, velho É, o rosa eu acho que é o mais alto É, galera Eu acho que esse aqui é o mais alto Se liga E olha a moto Olha o bug Tá louco, velho Tem um monte de bagulho invisível Tá parado Não Mano, a parte pra voltar é mais difícil Eu acho Porque o bagulho tá enterrado Dentro do bagulho aqui, velho O bagulho tá enterrado Dentro do bagulho, é Mas se eu cair aqui Eu me mato Se eu cair aqui Eu me mato Ah Ai, meu Deus Como é que eu passo Um bagulho desse agora? Tem que ir rápido Senão não dá certo Tá, não sei se é mais fácil Ou mais difícil Mas que dá mais medo Dá Tá, vou abaixar Porque, tipo Aquela cerdinha Ela tá Segura Tu vai ver na hora Que coisa Bem, se tu conseguir chegar aqui De novo Porque, sei lá Eu acho que se eu cair aqui Eu não vou tentar mais não Sério mesmo Tô tentando só Porque você tá tentando Aham Parado já não Não é não Sim, sim Galera, eu tô quase desistindo Se eu cair aqui de novo Acho que eu desisto Caraca, velho É muito tenso Tipo, não é difícil Não é difícil Pra fazer isso Mas, tipo A quantidade, tá ligado? É isso que mata Uma hora que você começa a errar É, mano Seu dedo dá um bug Tá, parece que pra voltar Não é tão mais difícil É só você Dar uma acelerada E cair na lateral aqui, ó Que aí a moto encaixa ali De boa Ai, tá chegando Tem encerrado o que? A parte de cima Ou as partes do lado? Não Ai, meu Deus Ai, meu Deus É... Sabe aquela Aquela asinha dele lá Que ficava na nossa frente? Agora a gente tem que pular De um pro outro E ela fica embaixo da gente Ah, sim Tá ligado? Cara, meu dedo tá tremendo Ela tá ligado Não se emociona É muito tenso, velho Eu tenho medo Da moto cair em cima Dessa asinha E isso me fazer Cair pro lado Tá ligado? Por isso que eu tenho Que tentar cair Bem pro lado É, tipo Eu na hora que for pular Eu caio em cima dela Aí o pneu bate E me joga pro lado Tá ligado? Esse que é o meu mesmo Pô, Zara Por que você não botou um check aqui? Vai, só pra respirar, mano Pelo menos na ponta lá Agora a descida Aí era mais um Tá ligado? Aí já Não precisa ter mais check Pelo menos lá em cima Botava uma plataforma lá Pra segurar a gente Na metade, né? É Só pra dar uma quebradinha Pra respirar Tipo, ele tem que Ele não pode botar Checkpoint assim Em cima do balão Porque eu acho que a galera Ia ficar dando respawn caindo Tá ligado? Ah, mas mede uma falta de forma Sei lá É, mano É louco Plataformazinha Tá chegando, mano É louco Olha o branco Não dá pra ver nada O branco é maior neve da pele É Dá nem pra ver onde que tá o bagulhinho Amarelo também Não dá nem pra ver Quando tava nevando Quando tava nevando O bagulho branco nosso Sumia, velho É, mano Mas é Brilhava só de graça Sim Parecia que Tera nitro, né? Quando você passa no nitro Que fica tudo Embaçado É Tô tenso, velho O galera tem que ter não roubado É de jeito normal É tipo É aqui eu que tô gravando Tá ligado? Mas eu acho que Se eu tivesse chegado Até onde eu tô aqui E caísse, mano Eu ia roubar, velho Eu caí no último balão Estou chorando de raiva O matador mandou Foda, hein, mano Eu acho que se eu caí no último Também eu choro, hein? Você vê o final assim Mó é muito bom Ai Mó fui pro lado aqui agora Eu só quero pegar o checkpoint, cara Não! Meu Deus Vocês viram, galera, o que aconteceu? Eu bati na paradinha E ela me bateu pro lado Eu quase caí Ai, meu Deus Tá tremendo demais, cara Não analógico Tô muito tenso Aí Tá em primeiro agora É, tô em primeiro Ninguém chegou aqui Cara, tô vendo o final, mano Deve faltar, sei lá Uns 20 balões, tá ligado? Uns 20 dirigíveis Ou talvez menos, cara Tô vendo o pico Pra voltar é mais fácil Mas o medo de voltar aqui, tipo É De errar e voltar tudo, cara É louco A gente tá 22 minutos na corrida Eu vou fazer um corte boladão Meu Deus, não dá pra ficar não Ficar só olhando isso aqui, não Dá um bagulho tensa até em você Não, eu vou cortar aquela parte que eu errei lá Sim Galera, eu não tô falando muito por causa disso, galera Cara, que eu tô com medo de eu errar É a subida é o pior, pô A volta não é tão ruim Mas é tenso Tipo, a parte de voltar Você vai ver no meu vídeo Pra ver se enxerga aqui, né É, mas a parte de voltar É, dá pra você Ser rampa e dar uma empinadinha, tá ligado? Pra moto encaixar no bagulho Só não faz isso aí Que eu quase caí agora Mano, acho que falta menos de 10, cara Falta menos de 10, Augusto E essa luz aqui Que tá batendo No céu na minha moto Tá dando um bug na minha visão O bug era algo Ai Falta dois, Augusto Augusto, falta um Cheguei no último Por favor Ainda tem um fininho no final Ele ainda bota um fininho ainda Juro pra tu Ai, meu Deus, tá tremendo Uh, cheguei Meu Deus Peguei o checkpoint Cê é louco Ai, galera Tô em primeiro Aí ele vai e bota container Que não tem nada pra segurar a gente Tá de zoeira, hein, Zato Ai, agora Eu até esqueci como é que sobe o container agora De tão bagulho que eu tô aqui Quema, Diogo É o que você tem pina Pra subir E joga meio que pra Pra direita Tipo Do lado da curva Aham, sim Não, que eu pulei agora E passei o container Caraca, Zara Tu não ficou com pena da gente não, mano Na moral Você falou Eu quero que eles se fodam Entendeu que tentando cair aqui, velho Ainda Batei um cara aqui perto Tem que ele falou Que no final Ai, que buçanha isso aqui, velho Três horas depois Ah, a carroça A última carroça me bugou, cara Fiquei melhor ir rápido, Augusto É, o que tu acha? Tu foi pelo cantinho ou foi pelo meio? No cantinho Mano Eu passei as três, né Na última Ela me bugou na hora de subir o carro O YouTube tá notificando agora Quando o vídeo se eu entro em aula Passei Tô no carro, Augusto Porra Tô no carro Tô causando um play-out, Zara Como você descobriu isso? Ai, meu Deus O que? Que essa? O que? O do ratão, Zé O ratão postou no... Ó, o matador novo Chegou aqui, ó Tá sim Já tá usando o novo layout, moço? Tô, mas não Tô, mas não Tô não Ai, não Augusto, eu tô no carro Se eu cair aqui eu desisto É O dia 37 da manhã Do nada no celular chegou a notificação Aí eu olho Seu vídeo acabou de ir para Brasil Guia em alta Parabéns Aí eu voltei a dormir Aí eu voltei a dormir Aí eu até falei com o Diogo Olha onde eu tô, Augusto Não, aí eu fiquei pensando Que vídeo? Porque eu fechei no descrição Aí eu entrei no YouTube e olhei lá No YouTube também aparece? Quando o vídeo entra em aula Aparece no aplicativo Ai meu Deus Caraca, a corrida é muito difícil Eu tô esperando que vocês acabarem para eu gravar Vai ser de corte? Não Caraca, Zara Ainda bota um monte de coisa Se eu cair aqui, galera Acabou o vídeo, tá? Sinto muito Sério mesmo Se eu cair aqui, eu desisto Já estamos aqui há quase 40 minutos Pra eu cair depois aqui E ter que pular o container de novo Eu desisto Torçando por mim Ou eu pego agora Ou eu não pego mais não Tá ligado? Você é louco, velho Bozara, na moral, mano Tenha mais amor no coração Porque o que você botou aqui Pra gente fazer É porque eu tô odeio a nós Por nada não, velho Você é louco Bagulho é difícil Pensa num skill difícil, velho Caraca, mano Ah, pininho Não, mas tem um bagulho Movimento ali na frente Vem depois, Augusto Vai ver Olha, velho Ah, tô vendo ali Tá vendo? Tô lá atrás de você Manda um convite aí Vou assistir Manda um convite pra ele, Augusto Eu tô esperando pra puxar o meu serviço Eu te chamei aí, Zé Mano, olha onde tá o checkpoint Tem pneu Tem um bagulho de gol ainda Pra depois acabar Fica não Acabou Acabou o vídeo Deixa o like se vocês gostaram Não gostaram? Foda-se Porque eu desisto Valeu É nóis Refú Tchau 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 E aí